Mesmo com a boa campanha de recuperação que afastou o time da zona de rebaixamento bem antes das rodadas finais do Campeonato Brasileiro, o técnico Paulo Cesar Carpegiani não deve continuar no Bahia. Caso se confirme, o nome mais provável para assumir o tricolor de aço é Guto Ferreira, que deixou o clube neste ano para treinar o Internacional na Série B. Guilherme Belintani, presidente do Bahia, tem como prioridade decidir o técnico no ano que vem. Carpegiani está praticamente descartado pelo mandatário, com isso, Guto Ferreira é a bola da vez, e as negociações ganharam força desde a última quinta-feira. Treinador do Bahia entre 2016 e 2017, Guto Ferreira foi fundamental para que o tricolor voltasse à Série ano ano passado e conquistasse a Copa do Nordeste neste ano. Treinou a equipe em 57 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Se gostou do vídeo, se inscreve e deixa aquele like para ajudar o canal.